Moradores de uma rua do bairro Caissara em BH denunciam que uma casa abandonada virou esconderijo de bandidos e usuários de drogas e que os assaltos por lá estão pipocando. Rua Francisco Ovidio. Quem caminha por aqui precisa acelerar os passos. De acordo com os moradores, assaltos acontecem com frequência no local. Esta aposentada que não quis ser identificada, disse que já presenciou vários crimes. Há poucos dias, a manicure dela foi roubada na porta do prédio onde mora. Ela terminou de fazer a minha unha aqui e desceu. Com um pouco, ela gritou, me acorde. Aí, como eu tenho um pouco de maldade, eu fiz assim, ó, larga ela que eu estou armada. Eu atiro em você. Mas não adiantou, não. Passou uns dias, parece que ele marcou o dia que ela entra e sai na minha casa para fazer unha. Tornou a assaltar ela. Esse dia ele levou o dinheiro dela. Este serralheiro, que também não quis mostrar o rosto, trabalha atrás das grades para se proteger dos criminosos. Ele disse que os pedidos para reforçar as grades das casas só aumentam na porta da oficina dele. Até a placa de anúncio fica presa por uma corrente. O pessoal aborda as pessoas na rua. Hoje abordou na esquina aqui, roubou o celular, levou os pertence, né? Segundo os moradores, os bandidos não escolhem horário. Seja durante o dia ou a noite, a sensação aqui é de medo. Outra queixa das pessoas é sobre aquela casa, praticamente abandonada. Muitos criminosos usam o local para se esconder depois de cometer os assaltos. Essa cuidadora de idosos, que também preferiu não se identificar, disse que o imóvel ainda serve de abrigo para usuários de droga. Durante o dia a gente vê eles pulando aí, entendeu? E fica todo mundo agachado ali, esperando quem passar. Ali é muita droga. Situação, hein? De acordo com a nona companhia da PM, que cuida da região, só três roubos foram registrados na rua Francisco Ovidio desde o dia 29 de janeiro do ano passado. Em dois deles, as vítimas tiveram os carros roubados, mas foram recuperados. Então, gente, olha, tem que ir da delegacia e prestar queixa, que é para a polícia poder montar um mapa e um esquema, aí reforçando o patrulhamento na região, né? Para deter toda essa criminalidade nos lugares mais críticos. Então, ligue para o número 190 ou 181 e denuncie também, tá?